Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu, que cobre faz mal Mas que comilhão Não, não, não Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Quero comer num almoço um bife bem grosso, coleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada, com leite espírita depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar Depois do jantar Será que vai estar? Não vai aguentar Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 Obrigado.